Quero que prometa Vou engolir meu coração pra me amar por dentro Nós dois sabemos que tanto sofrimento é perda de tempo, é perda de tempo Vou transformar decepção em novo começo O passado é um erro, o presente é só acerto, amor eu te prometo Também vou procurar outro amor em outro planeta Guardo seu ciúme em qualquer gaveta Primeiro a gente peita, depois a gente aceita que amores vêm, amores vão Você vai pro céu, volta pro chão E quando dá pra se afogar no mar da vida Vem alguém, vem alguém E se torna ilha Vou engolir meu coração pra me amar por dentro Nós dois sabemos que tanto sofrimento é perda de tempo, é perda de tempo Vou transformar decepção em novo começo O passado é um erro, o presente é só acerto, amor eu te prometo Também vou procurar outro amor em outro planeta Guardo seu ciúme em qualquer gaveta Primeiro a gente peita, depois a gente aceita que amores vêm, amores vão Você vai pro céu Você vai pro céu, volta pro chão E quando dá pra se afogar no mar da vida Vem alguém Vem alguém Também vou procurar outro amor em outro planeta Guardo seu ciúme em qualquer gaveta Primeiro a gente peita, depois a gente aceita que amores vêm, amores vão Você vai pro céu, volta pro chão E quando dá pra se afogar no mar da vida Vem alguém Vem alguém Vem alguém E se torna ilha